Começa hoje esta exposição na Praça do Martim Nis. É a base para o início de um processo de discussão pública na cidade de Lisboa sobre uma das praças mais emblemáticas. Convido todos os cidadãos que moram nesta zona e de toda a cidade a dizerem a sua opinião sobre o que desejam para a Praça do Martim Nis. Participem, vejam o site lisboaparticipa.pt, respondam ao questionário que lá está e inscrevam-se nos grupos de debate mais aprofundado sobre a praça. A seguir, este debate será a base para o desenho do programa que vai dar origem ao projeto de espaço público para esta praça. Não deixem de participar, a vossa voz conta muito para nós.